Você precisou de gás? Lembre-se da FL Gás. Estamos atendendo 24 horas para a sua comodidade e com um preço de R$ 28,99 retirando no local. Conte com a gente. R$ 28,99. 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 Gabriel? Oi. Não, 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 não. É uma revista. Hã? É uma revista. Ah, eu nem sabia que tinha feito isso. Olha aí! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, gente! Vamos lá! Olha aí! Obrigado.